Gabriela! Este programa está dando oportunidade para as pessoas! Nescau partiu NBA! Meu Deus do céu! NBA! Seguinte, para você que não está entendendo nada, o Nescau está sorteando viagens para a NBA. E não é uma viagem comum, é uma viagem para você assistir um jogo, ficar aceitadinho lá vendo esse jogão e além do mais você pode levar três acompanhantes. Três acompanhantes! Um, dois, três! Sem pressão nenhuma, pode, mas você pode levar quem você quiser. Se a gente está deixando vocês irem para a NBA, nada mais justo do que vocês distribuírem esse fango. É, favorzinho. Você tem que acessar o link que está aqui na descrição, que é promonescau.com.br Cadastrar os produtos Nescau, no site você consegue ver quais são os produtos. Existem produtos que valem três vezes mais. Ou seja, você cadastrou esses produtos e você ganhou três números para sortear. Ou seja, você pode ser espertinho e ganhar mais chances para ir na joga na NBA. Vou fazer um negócio aqui para vocês, porque é que o nosso relacionamento é diferenciado, entendeu? Então eu vou deixar aqui na descrição quais são esses produtos diferenciados para você ter três números. Mas é de emproteiragem aqui disso aí. É, isso mesmo. Mas eu vou falar um negócio, você já se cadastra nesse site, não tem custo nenhum e o melhor, você se cadastrou com seus dados pessoais, você já ganha 15% de desconto nos produtos da loja NBA. Ou seja, para vocês que ficam mandando aquelas mensagens, a gente fica falando Ah, e aí Bruno, onde é que eu compro um negocinho, onde é que eu compro um negócio da NBA, eu não consigo criar um descontinho e tal. Tá aí o desconto, olha que oportunidade, você só precisa se cadastrar. Ah, mas eu não comprei o produto Nescau, não tem problema. Para você ter um descontinho, é só você entrar aqui e... Então vai, não... Veja um saco de vacilo. Mas eu não ganhei a viagem para ir para a NBA. Mas calma, você pode ganhar também prêmios instantâneos. Ou seja, não vai para a NBA, mas está ganhando os prêmios da NBA. Mano, você está entendendo como funciona isso? Agora, corre! Porque já três pessoas já foram sorteadas. Então, são sete viagens só. Pode ser que quatro, porque... Porque a gente está cadastrando tudo. Resumindo, vou explicar para você como é que funciona esse negócio aqui. É muito simples, tá? Tete a tete, aqui ó, passo a passo. Você primeiro, a noitinha, você passa no mercadinho, compra o produto da Nescau, coloca o produto da Nescau para gelar na geladeira, para você o quê? Para você acordar no outro dia da manhã, você acessa o link que está aqui na descrição, porque o nosso link é diferenciado. Você clica nesse link, cadastra, já ganhou 15% de desconto. Aí você abre sua geladeira, abriu sua geladeira, pegou o Nescau, tomou seu Nescau, e assistiu alguma coisa. Assistiu o review que aconteceu na NBA na semana passada. Assistiu o rodado da NBA do Churado, que estava acontecendo. Assistiu, pegou o produto, cadastra o produto, aí pronto. Você ganhou seu voucher. Se for um produto diferenciadinho, você tem três numerozinhos, beleza? Cadastrou isso, já está com seu voucher na hora, já começa a rezar, começa a torcer para todo mundo, compra mais produto para você ter mais números, se você tiver mais números, você pode ganhar e ir para a NBA. Faltou alguma coisa, Carolina? Com três acompanhantes, Bruno. Com três acompanhantes. O número que você precisa cadastrar é o do cupom fiscal, tá? Vou repetir, do cupom fiscal. Então não joga o cupom fiscal fora, peça a sua via. Fala, eu quero a minha via, quero o meu cupom fiscal para cadastrar. Cadastrou, você pode ir para a NBA com três acompanhantes, Gabriela, Bruno e Carolina. Nescau, o negócio é o seguinte, Nescau, meu passaporte está em dia, minha vista está em dia. Eu também. É só jogar, é só jogar que a gente vai. A gente já tem casa lá. A gente já tem casa? Já tem casa lá. Caraca. Um beijo, chaveiras. Um beijo, gente. De nada por essa oportunidade que a gente está dando para todo mundo. Você fala. Não é a gente, é o Nescau. Obrigado, Nescau.